Nas imagens, um casal feliz e com muitos planos pela frente. O rapaz sorridente que você vê nessas fotos se chama José Ribamar. Nascido e criado na cidade de Rosário, desde 98 é morador do bairro Cidade Nova. Um homem trabalhador, mas que viu sua vida mudar no dia 6 de setembro de 2016. Foi exatamente nesse dia que José teve um AVC que o deixou incapacitado de trabalhar e fazer coisas básicas do dia a dia. As pessoas a sua volta até mesmo pensavam que ele não iria resistir. Antes do AVC, ele trabalhava com reformas de geladeira, pintura automotiva e muitas outras coisas. O que José não queria era ficar parado e foi justamente por isso que a sua maior dificuldade ao sofrer o AVC foi mental. Pois não poder mais trabalhar e levar o sustento para sua família o deixou abatido e preocupado. Seu José não andava e nem sequer comia sozinho, passava os dias deitado em uma rede. Mas ao contrário do que muita gente pensava, essa tristeza não durou muito. Seu José, ou Zequinha, como é conhecido na cidade, encontrou forças na sua família e teve fé que voltaria a andar. O seu José, que é dono dessa linda história de superação, mora aqui na rua Rosalindo Xavier, no bairro Cidade Nova. E nós viemos até aqui para conversar com ele e saber o que foi que o incentivou e que deu forças para superar momentos difíceis que ele passou. Eu fiquei um pouco abatido, né? Porque eu sempre, desde meus 12 anos, comecei a trabalhar e eu trabalhava, tinha uma oficina que trabalhava de formando geladeira, fogão, armário, pintura de carro, moto. Aí depois eu não pude mais trabalhar. Mas nem por isso eu me abati, ergui a minha cabeça e segui em frente. Com a ajuda de Jesus, segui em frente. Eu apoio a minha família, tudo. Isso daí me fortaleceu a cada dia mais. E hoje eu vivo minha vida normal. Aí eu estava, deixando na cama, chamei minha esposa. Aí eu me levantei e chamei minha esposa. O nome dela é Polinara. Polinara, olha aqui o milagre que Jesus fez. Me levantei e comecei assim, enrotei um pouco, né? E aí, naquele momento, eu comecei logo a andar aqui por dentro de casa, segurando a parede. Depois eu não segurei mais, comecei a andar. Aí o meu filho de criação trouxe uma amuleta para mim e eu disse que eu não queria usar aquilo. Aí ele disse assim, não, tio, é para quando você for fazer a caminhada, eu tenho seu apoio para você andar. Tá bom. E aí comecei a andar e aí, rapaz, hoje eu vou lá na carro mais. Aí minha esposa, tu vai, tu vai. Aí eu me levantei, fui andando, tranquilo. E nesse momento aí não parei mais. Qualquer, todo dia que eu vou fazer caminhada, quando é aqui no bairro cidadão, eu vou por cima da cidade, pela rodoviada. E assim, eu vivo minha vida normal, graças a Deus. E olha para mim assim, eu não me vejo impossibilitado de nada. Tudo, é só alegria. Maravilha, é milagre de Deus. O milagre que Deus fez. Apolinária é esposa de seu Zequinha há 23 anos e foi ver a fé de seu esposo que a deu coragem para enfrentar os dias difíceis e acreditar que dias melhores estariam por vir. É muito difícil, no começo, a gente lidar com a situação, né? Mas a gente tinha fé que ia dar certo, que Deus ia restaurar a vida dele. Não está 100% como a gente queria, mas graças a Deus, Deus está restaurando cada dia, né? Cada dia é uma melhora que ele conquista. E vale ressaltar que para chegar no que ele está hoje, teve muita luta, né? Teve aí algum tempo. Então, já é uma vitória para vocês saber que ele pode andar, que ele pode fazer muitas coisas que antes só fazia com a ajuda de vocês, não é isso? Sim. E passou praticamente um mês sem poder andar com as próprias pernas, né? Ele só andava com a ajuda da gente, mesmo das meninas. Mas ele nunca, não foi uma pessoa assim que ele se acalmou. Ele sempre lutou para que ele viesse conseguir andar com os próprios esforços deles. E graças a Deus ele está aí, né? Ele já anda bastante, graças a Deus. E está se recuperando. A gente só espera cada dia a melhora dele, né? Que Deus venha restaurar cada dia mais a vida dele. E a nossa também. Então, ele foi uma pessoa que nunca reclamou, sempre buscou melhorar? Não, ele não reclamava, não. Apesar de tudo, ele não reclamava da situação. Eu, eu, eu que, às vezes ficava assim, duvidando, né? Mas ele nunca foi de reclamar. Ele nunca duvidou que ele conseguiria andar novamente? Não, ele nunca duvidou. A senhora chega até a ficar emocionada? Sim. Por tudo que a gente passou, né? E ver hoje a recuperação dele. A gente se emociona. Lembrar o passado e hoje o presente que a gente está vendo. Noemi tinha 16 anos quando tudo aconteceu. Ela é uma das filhas do casal. E conta como foi ver seu pai naquela situação. Foi um momento, assim, muito difícil, né? Pra gente. Porque eu vivenciei tudo desde o dia que aconteceu. Aí, quando eu, no outro dia, ver meu pai sem andar. Tipo, numa rede deitado, sem ver. Ele se mexendo e tal. Foi um momento muito difícil pra gente. Tipo, eu não tinha confiança. Naquele momento eu pensava até que meu pai ia morrer. Então, foi um momento, assim, que eu não sabia de onde tirar as forças. Mas ver ele agora, assim, é... Foi um avanço, né? Não está do jeito como antes, mas foi um avanço. Porque meu pai era muito trabalhador. Mas também ele nunca perdeu a esperança de estar assim, do jeito que ele está hoje. Na verdade, quando eu passo, assim, na rua, aí o povo diz, ó, teu pai já passou por aqui. E ele vai andando sozinho pra rua. Coisa que ele não fazia antes. É uma felicidade pra gente. Um avanço muito grande também. Então, qual é a palavra pra você que define o que vocês estão vivendo hoje? Vocês estão vivendo aquilo que vocês esperavam. Mas o que define tudo isso? Foi fé? Foi força? Coragem? Foi os três. Eu estou, tipo assim, muito feliz e emocionada. Porque pode ser uma história inspiradora pra outras pessoas também, né? De força, coragem. Nunca desistir de acreditar. Porque o milagre vem. Ele demora. Mas com o tempo, vem. Seu Zequinha tinha vários motivos para desistir. E não acreditar em sua recuperação. E mesmo assim, não deixou-se abater. Hoje, seu Zequinha, além de voltar a andar, inspira diversas pessoas. A história de seu José nos mostra que a forma em que olhamos as situações muda tudo. E que a fé e o amor das pessoas, muitas vezes, é o melhor remédio. Mesmo sem a força física de antes, seu Zequinha não deixa de ser um super-herói. E ele deixou um recado para aqueles que estão em um momento difícil. Nada impede da gente viver. Não termina aqui. Continua. Certo? Então, esse é o recado que eu deixo para as pessoas, meus amigos que estão me ouvindo neste momento. Que somente o milagre de Jesus, que pode fazer tudo isso. E eu, a cada dia que passa, eu me sinto mais alegre, mais feliz. Porque hoje eu sigo em um Deus poderoso. O que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje e eternamente. E eu, a cada dia que passa, eu me sinto mais feliz.